Pois é, pessoal, semana complicada aqui de novo, a gente tem um compromisso com vocês, a gente tem esse compromisso e cumpre, mesmo que seja meio ou semi-cumprido, tá? A gente vai ter que fazer um episódio um pouco mais curto hoje. Então o que a gente faz? Então para não castigar vocês, a gente aproveita e não faz aquele jabá inicial. Um dos temas que aqui seria para um problema longo é a questão da crise que está acontecendo na economia americana. Mas que se a gente adiar mais para fazer um programa maior, aí a gente vai acabar perdendo o timing da coisa. Vocês sabem que a gente não gosta de fazer bola de cristal, sempre a gente repete isso. Mas o programa de hoje tem uma função de alerta, um heads up, porque o básico é o seguinte, a ideia aqui do Saindo da Bolha é o que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acontece aqui também, certo? Mas vamos lá, vamos falar. Não vai dar para entender demais sobre o tema, que é uma super possibilidade, uma super possibilidade, tá? Super crise econômica que pode estar chegando nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Daqui a pouco... Ah, sim! Vamos falar um pouco também sobre uma das fontes do Saindo da Bolha, que é o podcast do Timidor. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da Bolha Bom, como a gente já tinha dado uma sinalizada lá para trás, um dos problemas que os Estados Unidos poderiam vir a enfrentar, e já estão enfrentando, é uma aceleração na inflação. Outra coisa que a gente já comentou também é que o sistema produtivo lá está desequilibrado, o que tem acarretado em, por exemplo, falta de produtos, seja por problemas logísticos, seja por falta de mão de obra. Isso, em muitos casos, o que ocorre é que o cara prefere ficar em casa e pegar o chequinho do governo da Covid, do que sair de volta para o mercado de trabalho. Vale mais, realmente vale a pena o cara ficar em casa. O cara vai ganhar um salário menor do que ele pode ficar em casa, ele fica em casa. O Biden, com a sua inteligência peculiar, sugeriu que as empresas, então, o que elas deveriam fazer? Aumentar o salário para competir com o governo. Tudo de bom para um país que está com as empresas quebradas em função de lockdown, de Covid. Você pode aumentar o salário, certo? Só que a possibilidade de aumentar o salário leva você a um aumento de custo, e aí repassar o custo para o consumidor. E o que nós temos? Voa lá, nós temos inflação. Paralelamente, em outras áreas, você também está tendo problemas de empregabilidade, como, por exemplo, enfermeiros. Isso, é. Os heróis do passado, que a imprensa fazia textos lacrimosos, que faziam até coreografia, os grandes heróis da América da imprensa agora estão sendo chutados de hospitais, porque alguns deles, vários deles, não querem se vacinar. Você manda o enfermeiro embora, e aí, meu amigo, não tem outro para pôr no lugar. Olha que coisa boa para acontecer durante uma crise sanitária, né? Mas, enfim, a economia americana está alagada de dólares, e aparentemente os fluxos estão meio descontrolados. Um exemplo são os grandes fundos que estão entupidos de dólar, comprando propriedade em tudo quanto é lugar, ao preço que for, casa, apartamento e tal. E o que acontece com isso? Os preços dos imóveis andaram dando uma disparada por lá, significativa, tá? E o que acontece, em contrapartida, faz com que os possíveis compradores de imóveis fiquem travados dentro do mercado de aluguel, porque não consegue comprar a sua própria casa. Há quem diga que isso lembra um pouco o grande reset, né? Lembram da história? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz assim mesmo. A teoria de que você não precisa de patrimônio, mas pode alugar tudo o que você precisar, até o garfo do seu jantar, das grandes corporações super boazinhas, que elas vão te alugar tudo o que você precisar, desde que você esteja em dia com eles, ou que não esteja fora da bolha, né? Então o seu teto hoje não dependeria mais do seu esforço, porque você não se esforça para comprar o seu patrimônio, mais da boa vontade de uma empresa boazinha dizer se ela quer ou não alugar o imóvel que você quer morar. Bem legal, né? Pois é. Isso me lembra um pouco, dando uma derivada bem rápida aqui, antes que o pessoal me mate, o fato de você também substituir, por exemplo, todo o consumo de energia que você tem hoje, por exemplo, abastecendo seu carro, você pode hoje abastecer o seu carro em qualquer posto que você quiser, de uma bandeira que você quiser, inclusive bandeiras independentes, e você substituindo tudo por carro elétrico? Pois é, você fica na mão de um cara só que faz a distribuição, né? Também não gosto muito dessa hipótese. Enfim, não gosto de nada que não me dê condição de optar. Mas viajei, vamos de volta. Mais que isso, então, falando da crise econômica, o governo americano está numa sinuca de bico. O limite de débito do governo tinha sido ampliado em função da Covid. Saiu, se não me engano, de 21, 22 trilhões de dólares. É, 21, 22, acho que é isso mesmo, né? É. Para 28 trilhões hoje. Deram uma folga para o governo gastar um pouquinho a mais. Mas isso foi como se fosse aí um waiver, aí vai uma situação do tipo, olha, a coisa está feia, manda ver, gasta aí, depois a gente acerta. E o prazo desse perdão está acabando. E para que ele seja estendido, precisa passar no Congresso de novo. Mas precisa maioria no Congresso. Ou seja, os democratas, dessa vez, vão precisar de pelo menos 10 senadores republicanos votando do lado deles. É certo, absolutamente certo, que alguns vão votar assim, tradicionalmente. Sempre tem um Mitch Romney, safado, lambedor de bota, que vai votar. Ele vota mais como democrata do que como republicano. Mas 10 é bem mais complicado. E veja, na última votação para a lei eleitoral, lá no Senado, os democratas não conseguiram um voto republicano, tá? Então pode ser que a maré esteja mudando e os republicanos estejam começando a ver a ficha cair. Muito simples. Por que eu vou te dar algo de graça, ainda mais uma pressão enorme financeira dessa, se eu posso te pedir alguma coisa em troca, certo? Sim, se não passar essa extensão para o limite de débito, basicamente os Estados Unidos vão entrar em default. Ah, mas se eu saio da bola, você está falando para fazer chantagem em cima do Congresso lá com os democratas? É, mas estou. Basicamente estou sim. Até porque boa parte da culpa desse déficit é democrata, tá? Então se o país entrar em default, não vai ter nenhum dinheiro para pagar as contas. Então a gente pode negociar, né? Tem uma margem de negociação aí. Quem quer, imagina você, ficar com a mácula de ser o primeiro governo americano na história recente a simplesmente quebrar o país. Eles não vão, certo? Aqui entra a questão do que está acontecendo lá fora, mais cedo, mais tarde, acontece aqui dentro, né? Imagina o governo americano entrando em default. O custo disso para os americanos. empresas tirando o seu dinheiro de lá e sem ter para onde correr. O problema é o seguinte, é isso. O Brasil não se beneficiaria diretamente de uma situação dessas porque os grandes mercados basicamente vão implodir, tá? Junta outra coisa aí. Desde o ano passado, está vendo nos Estados Unidos uma moratória de eviction... Como é que fala? Para você... Você não pode colocar para fora o inquilino que não está conseguindo pagar o aluguel. Meio que anti-americano isso na minha visão, tá? Como proposta. Mas está lá, está funcionando. A administração Biden, então, estava estudando ampliar essa moratória por mais uns meses, mas, pois é, né? Quem foram os grandes contribuintes dos democratas na eleição do Biden? Sim, as grandes fortunas, Wall Street, etc e tal. Então, é óbvio que essa turma não vai gostar nadinha de prolongar essa história. E, com isso, o governo aí, a administração, meio que deixou de apoiar essa ideia e a moratória deve cair agora. Está tendo protesto. Olha que legal, então. Inflação alta, falta de produto, um monte de gente sendo despejada. Ah, era a palavra que tinha faltado. Um monte de gente sendo despejada e a cereja do bolo. A possibilidade da volta de novos lockdowns por lá por causa da variante delta, tá? Essa é a desculpa. Que, provavelmente, só acabariam acontecendo, tudo bem, em estados democratas, porque os republicanos já viram que isso não está resolvendo nada, mas, de qualquer forma, vai deixar a economia americana mais complicada ainda. Ou seja, mais pressão sobre empresas, mais falências, mais desemprego, mais necessidade do governo central emitir o seu chequinho, mais desalinhamento de salário, mais inflação, recessão, certo? Olha que panorama lindão. Desculpa ser conspiratório, mas não é possível que isso tudo seja incompetência. Repetir as ações de 2020 e 2021, basicamente, vai colocar os Estados Unidos de joelho economicamente e vai por mim. Isso não vai ser nada bom para os americanos, evidentemente. Então, como de costume, vai ser bom para alguma outra parte nessa negociação. alguém vai ganhar. Mas vamos dizer que os republicanos, ao final, consigam o que querem e o débito americano possa se manter nos níveis atuais, segura ali nos 28 trilhões. O que o país, o que os Estados Unidos vão ganhar com isso, além de não derreter completamente? Pois é. Talvez algumas coisas. Uma coisa é certa, a economia não vai se resolver apenas se mantendo tudo como está, certo? Já está ruim, só não vai piorar. O governo está inclusive desfazendo de alguns bens, direitos que eles têm para tentar colocar as contas em ordem num nível não colapso hoje, como, por exemplo, sei lá, liquidação de participação em fundos de pensão. Mas isso é tudo paliativo. Mais do que nunca, os Estados Unidos estão dependendo de quanto os republicanos são inteligentes e eu confesso que isso é um risco. O partido está com a faca e o queijo na mão para obter enormes, enormes concessões caso seja chamado a negociar a questão do déficit público. E eu estou falando de enormes mesmo, tá? Por outro lado, as eleições 2022 estão aí e são os midterms lá, aquelas eleições que acontecem entre as presidenciais. Elas estão apontando para uma boa melhoria na posição republicana no Congresso. Dá para apostar em retomar o Senado? Opa, dá sim, dá sim, sem ser muito wishful thinking e tal, dá para imaginar que é uma possibilidade bastante real. Dá para somar, perdão, dá para sonhar em retomar a Câmara? Dá, é mais complicado, mas dá sim. Na última eleição, com toda a bandalheira que teve, a posição republicana melhorou bastante. Então imagine a atual administração, a administração democrata sem Congresso para fazer todas essas barbeiragens que eles estão fazendo. Seria uma maravilha. o futuro dos democratas no governo pode estar, então, meio que por um fio. Seja pela escolha do Biden e da Kamala Harris, que é a vice mais impopular dos últimos tempos, seja pela possibilidade real de Biden cair fora por sinais de demência, já estamos falando isso abertamente até na imprensa, e a entrada de uma extremamente incompetente Kamala no lugar dele, em meio a uma profunda crise econômica e política, o futuro democrata não está brilhante não. O problema é que, com isso, esse futuro pode levar para a lona a pedra fundamental da sociedade ocidental, que é os Estados Unidos. E isso, gente, na boa, não é bom para nós também, a gente já comentou aqui alguns programas sobre as fontes do saindo da bolha, temos um percentual de fontes que a gente usa que são de esquerda e às vezes até extrema esquerda. A extrema esquerda principalmente interessante, principalmente americana, é porque você tem uma visão meio de dentro da esquerda, só que é uma visão crítica da esquerda corporativista. E quando eu digo crítica da, perdão, esquerda corporativista, é esse PTzão que faz jura de amor aí com o povão, mas mama nas tetas das grandes corporações. Eles são craques nisso, né? Sabe como é que é? Chequinho para você e checão para mim? Então, essa turma. Pois uma das fontes que a gente acompanha faz muitos anos, por sinal, é o podcast do Jimmy Dore, esquerdaça, da super esquerdaça. Primeiro ele começou a ser bombardeado por um outro canal de esquerda, que hora, que surpresa, tem investimentos de grandes empresas de comunicação, que é o do Young Turks, tá? Ou seja, algum sinal aí de que o cara tinha começado a incomodar. Só que, como canal alternativo, ele continuou a incomodar a esquerdona pelega de lá e o partido democrata em geral. E olha como chegam as coisas, que ponto que a coisa vai. Essa semana, um dos comentaristas mais conhecidos, certamente um dos maiores crápulas da MSNBC, que é o Kit Oberman, começou a pedir abertamente que um podcast, um podcast do Jimmy Dore, fosse bloqueado no YouTube por desinformação, por fake news, por aquelas coisas de sempre. Por que que eu conto isso pra vocês? primeiro pra reafirmar que não importa quem incomoda o establishment, não importa o pensamento político, o que importa é incomodar. Que não importa a origem ideológica da fonte, importa o que ela fala. E se o que ela fala é a partir de fatos, e quando os fatos entram em cena, via de regra também, acabam impactando e atrapalhando as aspas narrativas oficiais, não é isso? As narrativas são discursos vazios de comprovação, fato é fato. Então quando as narrativas que hoje são a base de tudo, basicamente, começam a ser atrapalhadas, eles não querem nem saber se você tem um podcast, um site, um blog, seja de esquerda, seja de direita. Portanto, seja o Jimmy Dore, seja o Glenn Greenwald falando de política lá nos Estados Unidos, não abram mão de pesquisar. A gente faz nossa parte aqui e conta o que parece sensato para vocês. Mas não fiquem quietos não, tá? Se um saindo da bolha que é pequenininho é virtualmente bloqueado do Facebook e meio colocado de lado do YouTube, então é sinal que a gente está incomodando a gente certa. E se está incomodando, eu acho, pelo menos meus amiguxos, que a gente está no caminho certo. Como disse o David Rubin lá atrás, essa história toda, a queda dessa canalice toda, muito provavelmente só vai acontecer quando começarem algumas alianças improváveis, tá? Essas alianças improváveis vão começar a se amarrar. Porque são pessoas que estão contra o autoritarismo e a favor de um pensamento liberal, seja ela de esquerda ou direita a essa altura. A essa altura, esse é o negócio, essa situação que a gente chegou. Por isso, a cada vez que eu vejo perfis de direita se engalfinhando, se estapeando lá no Twitter, por exemplo, eu ainda tenho a sensação que nós da famosa cabeça de direita ainda vamos apanhar um pouco antes de aprender a fazer as coisas do jeito certo e ter o ambiente político que a gente sonha. Está na hora de parar de brigar e começar a brigar com as pessoas certas, tá? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede desculpa de ter sido um programa um pouco mais curto hoje. Pede para vocês passarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify podcast Google Podcast Apple Podcast e, opa, certamente lá no nosso canal do YouTube saindo da bolha. Pede também, por favor, para vocês fazerem um share desse episódio e fazer o famoso boca a boca sarado pedindo para os seus amigos falando, olha, gente, eu estou acompanhando o podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta profundamente ou politicamente correto. Oh, meu Deus, que raiva. Finalmente, passo para vocês aí o nosso Telegram. Vamos lá. bit.ly com y barra Telegram e Fembolha bit.ly com y barra Telegram e Fembolha Aviso também que a gente está lá no Getter, em último caso, se o Facebook fechar o nosso perfil na nossa cara, a gente ainda vai estar publicando por lá e no Telegram, tá bom? É isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Muita corrida. Espero que vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês fazem. Saúde, porque os números da Covid estão caindo muito, 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 muito. Não deixem ser enganados, tá? Aliás, essa semana, hoje, uma pessoa aí do governo da administração Biden falando que basicamente máscara serve para muito pouca coisa e no final das contas pegou mal para caramba, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Vamos deixar essa porcaria dessa história para trás e tocar nossa vida para frente, porque a gente sabe que vocês merecem ficar muito, muito mais super, super bem. saindo da bolha e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti